Ron, eu ouvi, ó, hoje, na internet, eu vi o rumor falando sobre a volta, comeback, de Carmelo Anthony. De repente, sei lá, the last idol from the Knicks, né, o último ídolo do Knicks, será que ele vai terminar, the finish, né, your career, né, será que ele vai terminar sua carreira no Knicks? Enfim, em inglês, for you, Ron, um poquito, em inglês, em inglês, um poquito em português. Então, Ron, what's your opinion about this rumor, né, I hear today, about Carmelo Anthony? Carmelo Anthony, has a chance, has a chance, come, comes to the Knicks, what's the real, what's your opinion about this? Carmelo Anthony, come to the Knicks again? Maybe, maybe, uh, because I think the Knicks, the fans, the organization, James Dolan, they love Carmelo Anthony. The fans love it, loves him. Yeah, and so I think for a chance for him to be a Knick one last time before he retires, maybe they do it. Yeah, maybe that's it, they finish, then they do it, one more year, plus, the money is very cheap, a little bit of money, maybe four or five million, not a lot. Wow. Yeah, so maybe they do it, maybe. Plus, you know, it can't hurt, because the players that the Knicks have on the bench, they got 15 men on the roster, 15 guys. Not everybody's gonna play, maybe Carmelo plays sometimes, maybe he don't play. 60 men? Not bad, not bad. No, no, because, in my opinion, Carmelo Anthony is the last idol, idol, idol from the Knicks. I see in my country, I have, for two years, I was born in 18, I become a Knick fan in 92, but he, we enjoy Starks, and another great guys. Right. In the century, man, it's complicated. For me, the last player, the Knicks in love, it's Carmelo, in my opinion. In Brazil, the last born, new Knicks fans in Brazil, become, come with Carmelo Anthony. So, in my opinion, will be important more, the feeling, the feeling, Carmelo Anthony in the Knicks, then Carmelo Anthony, it's, will be important playing in the Knicks. Do you know? Do you know? Yeah. Carmelo Anthony, with Jersey, people, wow, Carmelo Anthony, shoot the tree! Then Carmelo Anthony will be, make a great move, like RJ Barrage, or, in my opinion, it's very important. In marketing, 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 then, then other reasons. What, what, do you agree? What, what do you think? Maybe, maybe, I think, yes, from, from, from the business standpoint, yeah, I think the front office, the general manager, the assistant, they would want Carmelo here. The fans love Carmelo, more money, more money. Yeah, 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 but, I think, James Dolan, he loves Carmelo Anthony, so, he would want them, he likes them a lot. So, either way, it's good, it's not bad, it's good, you know. Out Gibson, enter Carmelo. It's like, same, man, but Carmelo brings... Maybe Gibson, maybe Gibson, a coach. Yeah, yeah, why not? Yeah, 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 I agree, I agree, I agree with you, but, but, we'll see, we'll see, but, I will like it, I pray, this is not clickbait, but, we'll see, we'll see. Bem, Victor, com relação a sua pergunta do Carmelo Anthony, né, o Ron acha interessante, né, a vinda do Carmelo, pra finalizar a carreira, como você já havia mencionado, né, porque é um jogador que tem uma história nos Knicks, né, e a torcida abraçou ele como ídolo e tal, e tem ele como um ídolo muito importante em Nova York, Então, seria o final de carreira ideal, né, pra um jogador como o Carmelo Anthony, né, ele mencionou, inclusive, que o James Dolan gosta do Carmelo Anthony, né, o público gosta do Carmelo Anthony, então seria a oportunidade perfeita. Ele mencionou algo em torno de 3 a 5 milhões, talvez, por um contrato de um ano com ele, algo que não seria tão complicado, né, por Nicks fazer durante uma temporada somente, seria mais pra ele finalizar a carreira mesmo e tudo, né, Aí você tinha até mencionado, né, do poder que o caminhamento não teria com a torcida, as pessoas empolgadas com a vinda dele, por que não, né, e tudo, e o Ron foi na mesma linha, né, e tal, que realmente não importa se vai vir, se vai ser o mesmo, se vai apresentar alguma coisa no jogo especificamente, né, Talvez porque ele vai ter poucos minutos em quadra, vai ser mais pra um ato simbólico ali de final de carreira, né, e tal, se você até mencionou a respeito, talvez o Teste Gibson saia pra ele entrar, e o Ron citou, talvez o Teste podia ser um técnico ou alguma coisa assim, né, assistente, fazer uma função ali na parte técnica do time ali, né, e foi basicamente isso. E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Nickfans Brasil, espero que vocês tenham gostado, né, e como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nickfans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil, não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho pra notificação de novos vídeos, E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não, pra ajudar com que o canal Nickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nickfans, um abraço! Tchau! 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 Tchau!